Olha o Larro Bilac, aí prefeito, olha aí. Olha aí, Sr. Bruno, quero ver o que você vai fazer com isso aí. Fazer mal. Aí, velho, dá uma olhada aí, como é que tá. Vai, Sérgio, filma pra lá, filma lá. Chega pra aí, Sérgio. Vou tomar ali, olha. Isso é a água que tá fazendo em porta. Isso aqui, olha. Aí, olha. Isso aqui nós estamos num pôr de gasolina. Ih, rapaz, fodeu, velho. Olha aí. Espera aí, filho. Não, não, não. Isso aí é isso aí pra dentro, velho. Pera, vai passar a mão, cidadão. Ele passou direto, não passou até aqui. Pedeu, filho, aqui é o meu pé. Pelo da manhã. Olha, como tá isso aí, olha. Mais de um metro e meio de altura, diabo. Olha o troço, cidadão. Vai turma pra lá. Não, não, cara, não. Não faz isso não, chefe. Fantástico. Vai! O arrebenta, meu. devastated. Não, cara. Que tal, joelha? Oh, eu estava indo aí. Não, não vai. Vai ter que ter que ter acerto lá, cojes. Vai trabalhar com chocinho ali. Não vai ficar se tente assim o pe insignificant, não vai ficar triste a ver como é. No outro lado, meus braços. A CIDADE NO BRASIL